Que carro você procura? Aham, pense em um carro. Pode ter esse carro aqui na Classificarros? Sim, com certeza. Principalmente agora um carro pra família. Um semi-novo, novo de verdade. Apenas 40 mil quilômetros. C3 Picasso automática. 2012. Você tá pensando aí 40 mil, 42 mil? Não. 39,990. Preço bom, hein, Renato? Ótimo. Essa versão já vem com rodas de liga leve. E só o MP3 original. E a próxima oferta? Próxima oferta, Vectra Elegance 2.0 Flex 2010. Com ar digital, rodas e som original. De 35 mil por 32,990. E tem financiamento também, tá? Preço especial pra você que acompanha o clicar sememóvulos. E pra finalizar? Logo Antartic 1.0 Flex 2008. Um carro com amplo porta-malas. Tá pensando o quê? 20 mil reais? Imagina! Apenas 15,990. Até te tubiou, hein? E parcelas de 2,99 com uma entradinha. Preço bom, parcela boa, é só correr pro endereço. Rua Carolina Florença, número 410, no Guanabara. Telefone. 32436665 e o site vocedecarro.com. Flexificado. Acesse vocedecarro.com. Acesse vocedecarro.com.